O governador Mauro Mendes recebeu nesta sexta-feira, 25 de setembro, a apresentadora e ativista da causa animal, Luísa Mel. O chefe do executivo tratou medidas em defesa dos animais atingidos pelos incêndios florestais no Pantanal. O governador foi procurado pela própria ativista pelas redes sociais. A ativista está passando uma temporada no Pantanal e trouxe algumas propostas para debater com o Estado. É muito fácil algumas pessoas criticarem tantos temas nesse país, mas poucas vezes se apresentar como a Mel se apresentou aqui para trazer sugestões, trazer alternativas, trazer ajuda organizada por ela, pela ONG que ela representa. Precisamos sim de ajuda, precisamos de alternativas para que nós possamos evitar que no Pantanal Mato Grossense ou qualquer canto do Mato Grosso do Brasil aconteçam esses acidentes que envolvem o nosso meio ambiente, que envolve milhares de animais trazendo prejuízos muitas vezes irreparáveis. Foi uma conversa produtiva, como eu disse, a gente já conseguiu essa primeira fase. Eu saio daqui com o compromisso de um CRAS até julho do ano que vem, que a gente não tem isso para recolher esses animais. A gente sai também com o compromisso de uma unidade móvel, porque o que eu vim falar é, governador, vai acontecer sempre. Então, não adianta acontecer o ano que vem, todas as ONGs de São Paulo vêm para cá, eu soube de onça que ficou dois dias gemendo e morreu sem ajuda. Então, acho que o próprio governo tem que estar preparado para isso. A conversa foi produtiva, saí com várias promessas, e agora, nos próximos dias, vou ver se realmente funcionam. Mas a conversa foi produtiva, achei que o governador ouviu, entendeu e também já tem essa noção de que o problema é sério, grave e de todos nós. O governador apresentou à ativista o plano de ação que vem sendo executado em Mato Grosso. Ações que preservaram 80% do Pantanal. Mostrou ainda o posto de atendimento emergencial de animais silvestres, criado na Transpantaneira. O local recebeu investimento de 500 mil. E agora, após uma parceria com o programa REM, o Estado garantiu mais 300 mil. Ao todo, já foram investidos, pelo governo de Mato Grosso, mais de 22 milhões nas ações de combate ao fogo. Nós temos um plano de combate ao desmatamento aos incêndios florestais. Todas as equipes de segurança pública, principalmente os bombeiros, estão trabalhando no combate. As equipes da Secretaria, do Batalhão Ambiental e da SESP fazem as demais ações. As ações de resgate, as ações fiscalizatórias, resgate dos animais silvestres. Toda a estrutura do Estado, na verdade, se dedica, desde o início do ano, para a execução do nosso plano. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, o coronel Alessandro Borges, destacou que agora se inicia uma segunda etapa, ajudar os animais silvestres. Então, nesse momento, a situação está bem controlada no Pantanal, poucos focos, e nós estamos partindo para uma segunda etapa. Agora a etapa é de monitorar para que não tenha regnição, e também para que ninguém coloque mais fogo no Pantanal. E também aumentar o apoio logístico para cuidar da nossa falta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto